Rua José Leite, esquina com Rua dos Expedicionários. Gente, período de chuva, aqui fica um verdadeiro mar. É um verdadeiro transtorno, onde, na verdade, relatos dão conta de que várias pessoas já caíram devido à questão do acúmulo de água que fica aqui. E a Secretaria de Infraestrutura está realizando esse trabalho de escoamento da água. Porque aqui, olha, justamente onde eu falei. Antigamente, quem é de Pacaju sabe do que eu estou falando? O problema era aqui, em frente à residência do meu amigo Orel, que ficava um verdadeiro mar de água. E transferido de lá, veio para cá. Só que aqui ficou, olha só, até o asfalto que aqui tinha, já foi, digamos, completamente destruído pela água. Aqui, o buraco onde eu estou, fica lotado de água. E as pessoas que precisam transitar por aqui, porque uma rua, a José Leite, que dá acesso ao conjunto da Coab, é uma rua bastante transitável. E, com certeza, os condutores de veículos, meu amigo Dedé passando por aqui, o pessoal nota que havia essa necessidade. A necessidade de fazer esse escoamento para que a água não ficasse acumulada. Mas ali nós observamos, o pessoal trabalhando, meu amigo Orel sentado ali. Eu acho que há tempo, mas muito tempo mesmo, esse pessoal pedia esse trabalho por parte da Prefeitura de Pacaju. Meu amigo Orel está por aqui. Orel, você que há muito tempo reside aqui. Até que, enfim, chegou o dia de a água sair da sua porta, né? É, agora é o seguinte, vocês têm que botar material na mão desses homens. Olha, ele estava um varado que também não tinha cimento. Eu estou aqui, eu talvez seja um dos melhores operários de lá. Agora, o que acontece é o seguinte, só faz se tiver o material. Se não vai nem que queira, eu estou aqui bem coladinho com eles. Os meninos não são ruins. Agora, vamos pagar direitinho também, é como aqueles policiais. O policial não pagando direito, não pode sair bem o trabalho deles, porque é pouco demais, atrás de vagabundo, de maconheiro, de... Olha, vamos trabalhar. Miúdo, né, Orel? É, meu amigo, vamos fazer direitinho. Tá, eu dei valor a você, você está ganhando seu dinheiro, mas está trabalhando, tá bom? Agora, manda aqui, tira logo essa alvaria aqui, que ontem era morrendo um em cima dessa arruma de areia aí. Foi que eu botei aquele bicho acolá, ó. Eu dei uma carreira acolá e tirei de lá e botei aí. Sinalizou, né? É, mas tá bom. E o placar está aberto? Show de bola, tranquilo. Um dos comerciantes mais tradicionais no ramo de confecção, meu amigo Orel. Eu trabalhei de truquia e eu agora com o meu rapaz lá, eu não quero conversa com trabalho. Oh, Bolsonaro, bom medo, hein? Isso aí, eu nunca pensei. Eu vou fazer um pedido ao Silvio Santos para me apresentar com o Bolsonaro na porta da Esperança. Eu estou comendo do jeito que eu queria e só vivo deitar. Oh, me vou. Pense. Alias, como é que está o trabalho aí, Alias? Meu amigo Alias, o Broinha, por aqui fazendo esse trabalho de escoamento da água, eu acho que é necessário, né? Porque a água acumulava ali, né? É, pois o morador aqui está com dificuldade incrível, horrível. Mas a gente está dando uma melhorada aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. E sendo supervisionado assim pelo Orel. Aí é que fica melhor. Tranquilo. Por aí aquela faixa ali, justamente para fazer um escoamento, justamente para a água pegar e tomar o curso com destino ao Cacimbão. É, ela vai ter dois sentidos, né? Que é esse lado à esquerda e o lado reto, que é o sentido conjunto da Coab. Aí eu acho que vai dar certo aqui, o serviço aqui vai melhorar muito para a população aqui do... Porque ali é relato de até acidente, pessoas que caem devido ao mazão d'água que fica, né? Acumulado a água. É, com certeza. Eu passei uma vez aqui, eu vi que era uma coisa absurda o mazão d'água aqui. Para os moradores, muita dificuldade, né? Mas com o nosso trabalho aqui, está melhorando as coisas, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É, meu amigo Elias. O Broinha, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, mostrando aqui o trabalho que está sendo feito. Meu amigo Orel, já deu a sua palhinha. E com certeza, sempre muito divertido conversar com o Orel. O Orel é um cara espetacular. É um pacágio ensinato, onde, na verdade, ele relata tudo a sua maneira. E é bem divertido conversar com o meu amigo Orel. Mas ali, Samuel, é justamente... Olha, Orel, um abraço. Ali é justamente onde o pessoal está fazendo o trabalho. Tem esse detalhe, olha só. A água irá escoar, como bem falou o Elias, o Broinha. Não só para sentido através do leite, mas como também para a rua dos inspecionários. E assim, acreditamos até que irão se colocar, irão colocar uma camada de asfalto para que o trabalho possa ser concluído com mais eficácia, né? Porque, assim, a buraquera, calçamento que tem que ser refeito, mas que o trabalho está sendo realizado. É muito bom se cobrar. Mas melhor ainda é quando a gente vê que o trabalho está sendo realizado em prol da comunidade que está passando por esse momento, né? Assim, o nosso dia a dia é esse, inclusive até queria agradecer ao companheiro Adinei Oliveira. Foi ele que mencionou e avisou para a nossa equipe que esse trabalho estava sendo realizado aqui na Rua dos Inspecionários, com a Rua José Leite, que dá acesso ao conjunto da Coab. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.